Agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. No programa passado, nós recebemos aqui no estúdio da TV Metrópole a Eliane Carvalho, que é voluntária da Associação Cearense das Mastectomizadas Toque de Vida. Ela falou sobre as ações da associação e os produtos que disponibilizam para a venda em sua loja, localizada na própria associação. A produção do Conexão foi visitar a instituição e é o que vocês vão ver agora. Bom, nós estamos no bairro Ellery. Nós viemos conhecer uma turma de mulheres despeitadas. Mas, olha, depois eu vou explicar e você vai entender o sentido. Nós viemos conhecer a associação Toque de Vida, que são mulheres mastectomizadas que se juntaram para fazer a diferença. Elas lutam contra o câncer e, claro, a favor da vida. Tem bastante atividade, né? Nós temos brechó, bazar brechó, nós temos a parte de costura, né? Nós temos almoço do bem, são projetos, são 14 projetos. Almoço do bem, que é o almoço que é fornecido pelo ICC, não para os pacientes internados, os pacientes que ficam na casinha branca, na triagem, esperando o momento de ser atendido pelo médico. E quando começou essa associação aqui no bairro Ellery? Aqui no bairro Ellery, desde dezembro. De dezembro a gente mudou dali da Parquelândia para cá, mas que existe já há 22 anos. Ela foi fundada no dia 8 de março de 1993 por dona Giovina Nóbrega. É uma senhora que, inclusive, esses dias nos fez uma visita aqui no Top de Vida, né? Ela começou debaixo de uma árvore ali no ICC, né? E lá ela reuniu um grupo de mulheres, depois passaram para uma casa e aí foi passando, né? Para outra casa. Essa já é a quarta casa que a associação vem. Todas as mulheres que participam, a gente vê logo a identificação com esse lenço rosa com o nome Top de Vida, o objetivo desse uso. Bom, o lenço, ele tem... é um projeto nosso que é o lenço acolhedor. Quando nós fazemos visitas, pessoas que estão passando pelo tratamento de quimioterapia, que normalmente cai o cabelo, elas estão usando lenço ou peruca. Então, para a gente ficar mais próximo dessa realidade, porque nós já passamos por todo esse processo, então a gente usa o lenço. É uma forma solidária de a gente estar mais perto da pessoa que está passando por aquele momento de quimioterapia. Que essa sala em especial, ela é da criação, onde a gente, assim, imagina e bota em prática toda a moda, né? Inclusiva, né? Tudo que se refere à mulher que não tem a mão. Então a gente cria as prótes, cria os sutiãs, cria modelos diferentes dos que já tem, cria camisolos, né? E é por aí. E todos os modelos, do desenho até o final, é tudo feito aqui, né? É, porque assim, a Toca de Vida, ela não tem, assim, um estilo da condição, ah, um estilista, um modelista, o quê? Então, assim, a modelista normalmente se vira nos 30, né? Tem que criar e, assim, aceita a opinião de todo mundo, todo mundo opina, a gente faz o mostruário e se vestir bem, a gente faz a confecção. Depois que eu conheci essas modelos, foi, assim, muito gratificante, uma forma da gente interagir os problemas de quem passa pelo câncer e também levar para as pessoas que estão passando no momento essa vontade de viver, essa autoestima. E é isso que a gente tenta levar para todas as mulheres que passam pelo câncer. E aqui a gente acolhe a quem chega com problemas, mesmo aquelas que não têm problema, mas nós estamos aqui acolhendo todas com muita atenção, muita boa vontade, porque é um lugar muito acolhedor, apesar da simplicidade da nossa associação, mas é um lugar muito acolhedor. Mas conheci já nove anos atrás, que foi exatamente na época que eu fui acometida do câncer, né? E logo eu procurei essa entidade que dá assistência, né? E apoio, apoio as mulheres mastectomizadas. Então, quando eu soube, eu corri logo para lá. Mas como eu estava em tratamento, não tinha, assim, não tinha, assim, muitas condições de participar. Aí deixei passar um tempo, na época era bem pertinho do ICC, mas aqui estou, né? Aí voltei, né? Voltei, estou aqui com elas e pretendo não sair tão cedo, de jeito nenhum, né? E a mensagem que você passa para quem está assistindo, que está passando também para esse problema de câncer de mama, que não desista. Diga às outras que estão aí em casa, que venham para cá, porque aqui a gente é mais feliz ainda. Eu sou muito feliz e pretendo ser, ficar sempre com minhas amigas aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti